Você quer aquele seminovo cuidado no cotonete? Tá certo, né, bacana? Tem que ser aqui na luz do veículo. Eu sempre falo isso e a gente vai te mostrar um carro que está neste estado, ano 2018, um Ford Ka. Olha, eu vou falar assim, dispensa comentários. Você está pegando um carro zero quilômetro, do ano, emplacado, documentado, né? E completinho. Completíssimo. Olha que bacana pro seu dia a dia, hein? Olha o preço nesse carro essa semana. R$ 39,990. Pode trazer o seu carro aí no maior valor, menor valor, melhor troca com o troco da região de que é? Aqui na rua Domício Pacheco e Silva, R$ 1380, perto, próximo Alcovabra. Tá, e esse Prisma pra você também? Olha, esse é o custo-benefício, hein? É um Prisma, esse carro é 2008, mais ou menos 2008, muito bem cuidado, né? Tem pedigree, vamos falar assim. Com certeza. Esse aí, vamos fazer uma pequena entrada? Olha a parcelinha. Se você está sentado, continua sentado. Parcelinha nele de R$ 3,99. Mande o WhatsApp, já reserva aí o carro que você quer aqui da Luzo Veículos. Qual que é o número? Número R$ 1380. E qual que é o telefone do WhatsApp? WhatsApp 999-000-783. LuzoVeículos.com.br, a melhor opção. Até você. Vem. Vem. Vem.